Continuamos então notícias da boa, eu já vou trazer pra vocês agora informações sobre uma onda de calor que está atingindo desde a última sexta-feira pelo menos 15 estados do Brasil. Entre eles, o nosso Piauí que está em estado em alerta laranja. Os detalhes na reportagem com Solange Souza. É a sexta onda de calor no Brasil em 2023. Clima sufocante em algumas regiões, como o Piauí. São 17 municípios do extremo sul do estado do Piauí, na mesorregião sudoeste. Logo, nós não estamos, centro-norte, norte e sudeste, não está dentro do polígono dessa onda de calor. A onda de calor, ela ficará estabelecida sobre o território nacional de 14 a 18, onde se espera que as temperaturas fiquem pelo menos 5 graus acima da média. São 15 estados, além do Distrito Federal, afetados. O alerta laranja emitido pelo IMET também prevê temporais em algumas regiões. Em Teresina, o tempo amanheceu nublado, mas não há previsão de chuva. Após a onda de calor se dissipar, os modelos de previsão já estão indicando chuvas a partir do dia 19, por exemplo, no sul do estado, em todo o estado do Piauí. O que muito se pergunta é como essas configurações da chuva. Então, geralmente, quando se tem uma onda de calor, essa umidade, quando acaba a onda de calor, essa umidade entra de uma vez. E aí as chuvas terão aquelas características de temporais. Serão rápidas, fortes, com alterações ventosas e com raios também. Das cidades que devem bater novos recordes de temperatura, está Oeiras, Paulistana e Gilboés. Os termômetros devem ficar 5 graus acima da média. Teresina também está entre esses municípios. Das 5 que passaram, nós conseguimos recordes em pelo menos 4, principalmente Oeiras, aqueles municípios que já têm essa tradição de altas temperaturas. Oeiras, Picos, Floriano, Bom Jesus, Alvarada do Gugueia, tiveram recordes nessas ondas de calor. Uma frente fria deve chegar no domingo nas regiões sul e sudeste e deve amenizar o calor nas áreas mais críticas. É a sexta onda... Muito bem, acompanhamos a reportagem da Solange Souza. Tivemos três cidades, né? Gilboés, Paulistana. Tivemos também Teresina, estando aí com uma perspectiva de chuva. A cidade de Gilboés é uma cidade que fica ali entre o Cerrado, a Caatinga. Não costuma chover muito naquela região, mas quando chove, a chuva é muito intensa. Paulistana também. Hoje, Teresina registra, nesse momento, 25 graus, 5% de possibilidade de chuva. A máxima para esta segunda-feira é de 32 graus e a mínima é de 25 graus. Perspectiva de chuva, então, o tempo amanheceu bem nublado. Hoje, com certeza, você que saiu de casa está me ouvindo, está curtindo. O clima está bem mais ameno e é uma delícia também sair de casa nessa temperatura. A gente vem trabalhar até com mais vontade. Agora tem dia, meu amigo, que dá seis e meia da manhã, o calor já está por cima. A gente fica se imaginando mesmo como é que vai ser o resto do dia, não é verdade? 7 horas e 27 minutos, este é o Notícias da Boa com Helder Felipe.